Aí galerinha, vai começar o show de bola, viu? Primeiro confronto aqui, onde a grandiosa equipe do Esporte Santa Luzia vai enfrentar o elenco do Juventude no primeiro confronto desse majestoso torneio aqui na Usina Peixe numa verdadeira arena, num grande campo de futebol. Com certeza, pra torcedor nenhum botar defeito. Início de torneio daqui a pouco. Estamos só aguardando, né? O Juventude vestir aí o uniforme pra daqui a pouco dar início esse grandioso torneio aqui, com as oito grandes forças aqui da cidade de Flecheira e da zona da Mata Lagoana. A verdadeira arena aqui da Usina Peixe tá show de bola, viu, meu patrão? Pra atleta e torcedor nenhum botar defeito. E vai ter aí, daqui a pouco a bola estará rolando no primeiro jogo, né? Juventude Futebol Clube do Caldeirão versus Esporte Clube Santa Luzia no primeiro confronto desse torneio majestoso. 7 de setembro, uma data de emancipação do nosso Brasil, dia da independência, e o bicho vai pegar nesses confrontos. Obrigado. Obrigado.